Bola no pé até o fim do jogo. Luiz Antônio, Hernando faz o corte pro Goiás. No Serra Dourada, Flamengo 2x1. Aqui no Maracanã, Flamengo 2x1. Ramon apenas raspou de cabeça, bola pro Goiás. Viçosa se posiciona na frente, Renan quer jogo. Flamengo vai se aproximando de mais uma decisão. Goiás tem um minuto pra marcar dois gols. Canta a torcida do Flamengo aqui no Maracanã. Vai pintando uma decisão Flamengo e Atlético Paranaense. Torcedor do Flamengo canta que será campeão. Vamos caminhando pro fim do jogo. Semifinal da Copa do Brasil, Flamengo quer mais. Luiz Antônio saiu do próprio campo. Marcação do Thiago. Thiago Mendes vai acabar o jogo. Vai acabar. O Flamengo é final.